Neste mês, é realizada a campanha Maio Amarelo, que tem como tema, em 2021, Respeito e Responsabilidade – Pratique no Trânsito. O objetivo da ação é promover a empatia e a humanização das estatísticas de acidentes de trânsito e chamar a atenção sobre como a impaciência e a intolerância refletem nas atitudes das pessoas quando estão dirigindo. Os vereadores de Osasco aproveitaram a nona sessão ordinária, realizada nesta terça-feira, dia 11, para reforçar a importância do movimento. O vereador Julião comentou sobre a importância de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança, segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Julião aproveitou e parabenizou as ações do governo municipal para melhorar as questões viárias. É bom lembrar que também essa ação do governo municipal em melhorar a questão viária na nossa cidade, eu acho que contribui muito com esse tema de combater essas mortes no nosso trânsito. A vereadora Elza Oliveira alertou sobre a importância da empatia e do respeito, principalmente aos pedestres. Nós temos que ter empatia em todo sentido, mas principalmente no trânsito, que a gente use esse mês para ter consciência, respeitar o pedestre e o pedestre também respeitar o motorista, não sair atravessando sem prestar atenção para que a gente evite grandes acidentes. Josias da Juco falou sobre a importância da educação no trânsito no combate à violência no trânsito. É importante, vereador Julião, nós estamos falando com a Secretaria de Trânsito para fazer esse trabalho de conscientização, porque não é só multa também, é educar. Muitas vezes a educação vale mais também num motivo de falar, olha, a regra é essa, você deve cumprir. Vale lembrar que o movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, que tem como intenção pautar o tema da segurança viária e mobilizar a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos.